Mudança no comando da Federação da Agricultura do Piauí O presidente Júlio César se licencia para disputar a eleição de deputado federal e vai ser substituído interinamente pelo diretor Antônio Wall Dirigentes da Federação da Agricultura e de sindicatos rurais participaram do encontro que registrou o pedido de licença do presidente Júlio César que deixou o cargo por determinação legal para disputar a eleição de deputado federal Assumiu interinamente a presidência da FAEP o diretor Antônio Wall Ferraz Eu vou tentar nesse curto espaço de tempo não fazer feio fazer com que a máquina não pare O setor tem motivos para comemorar o crescimento, sobretudo neste último ano do agronegócio no Estado? Tem, tem. O Estado não tem parado, tem crescido E a Federação pronta para atender essas demandas? Pronta todo o tempo, pronta para isso Nós temos gente disposta a continuar com o desenvolvimento do Estado Expectativa muito grande de crescimento da agricultura brasileira e o maior percentual de crescimento é exatamente no Piauí O Piauí de 2016 para 2017 cresceu 160% quando a média brasileira foi 30% E este ano está crescendo mais de 30% quando a média é 16% Então eu fico muito feliz de ver o crescimento da economia do Piauí ser puxado pelo agronegócio O agronegócio que tem contribuído muito para a geração de emprego, de geração de renda E que tem puxado o PIB, o PIB do Piauí cresceu três vezes mais a média nacional puxada pelo nosso setor, o setor primário Então eu fico feliz de estar aqui reunido com todos os membros do Conselho de Representantes da Federação prestando contas do exercício de 2017 que eu assumi em abril do ano passado e já projetando, embora pedindo o afastamento por quatro meses para poder disputar a eleição e entregando por menos de 30 dias ao doutor Antônio Wall e depois o Sérgio, todos do setor fazer uma grande perspectiva de crescimento do nosso setor puxando a economia do Piauí como um todo